Tá na hora de responder a pergunta que eu mais recebi aqui nos últimos dias, né? Então, vamos lá! Ok, beleza, guerreiros? Eu sou o William Ruff. Hoje eu vou falar com vocês aqui sobre a camuflagem óptica de Ghost Recon Breakpoint, ou mais precisamente, responder a pergunta que vocês mais têm feito nos últimos dias por aqui, que foi o que eu achei dessa camuflagem, né? Eu vou dar aqui a minha opinião, ok? Mas, vou aproveitar também pra fazer aqui uma análise bem detalhada sobre essa nova mecânica de Ghost Recon Breakpoint. E vocês, desde já, também já podem ficar à vontade pra poder deixar aqui as suas opiniões, também aqui embaixo, nos comentários, né? Como sempre. Mas antes, não esquece, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal. Se você gosta de jogos como Ghost Recon, Sniper Elite, Splinter Cell, Metal Gear, enfim, jogos nesse estilo aí, então você está no local exato, guerreiro, beleza? Se inscreve aí, ativa o sininho e vamos que vamos! Então, senhores, a camuflagem óptica, né? Chegou aí ao Breakpoint e eu confesso a vocês que desde que ela foi anunciada pra chegar nesse novo update aí, que eu já imaginava que ela ia dividir muito as opiniões da comunidade, né? E por que que eu digo isso? Porque desde o Future Soldier, que ela vem dividindo a comunidade, né? Simples assim. Em Future Soldier, pra quem não lembra, né? Sempre que a gente agachava a camuflagem, que lá era chamada de camuflagem adaptativa, ela entrava em ação, né? A gente ficava invisível ali quando a gente estava parado, agachado. Ou mesmo quando a gente estava se movendo, desde que a gente permanecesse agachado, né? E aí tudo certo. Isso, eu lembro que gerou alguma polêmica na época, porque muitos jogadores, eles reclamavam que essa mecânica deixava, tecnicamente, o jogo mais fácil do que deveria. E aí depois de um tempo, os desenvolvedores lançaram o modo Hardcore no Future Soldier, que era um modo mais desafiante, né? Que limitava a ação da camuflagem adaptativa. Ou seja, no modo Hardcore, a camuflagem, ela só se ativava quando você ficava parado, realmente parado. Eu tô fazendo a campanha do Future Soldier toda aqui, vocês podem conferir, porque eu tô jogando no Hardcore. Então, assim, a camuflagem, ela realmente só se ativa quando você tá lá paradinho. Se você fizer absolutamente qualquer movimento, automaticamente ela é desativada. Menos mal, né? Eu também achei que ficou bem melhor. Em Ghost Recon Wildlands, os desenvolvedores, eles decidiram trazer novamente essa camuflagem, que é uma coisa já antiga na franquia, né? Eles decidiram trazer aí na Operação Silent Spade, que foi um crossover entre Ghost Recon Wildlands e Ghost Recon Breakpoint. Pra quem não lembra, é sempre bom dar uma contextualizada, né? E aí, mais uma vez, a camuflagem ótica foi alvo de crítica. Só que dessa vez, porque ela era só cosmética. Em Ghost Recon Wildlands, só lembrando, mais uma vez, a camuflagem, ela é só um efeito, né? É só um skin. Os inimigos, eles conseguiam ver a gente da mesma forma. Nada mudava, né? E aí, teve muita gente que reclamou porque queria que a camuflagem deixasse o nosso personagem, no caso, invisível pros inimigos. Além como acontecia no Future Soldier, né? Vai entender, né? Uma hora pede pra tirar, outra hora pede pra colocar. Enfim, a gente sabe que essa comunidade do Ghost Recon, ela é bem indecisa, né? A gente lembra o que aconteceu com os bots, né? Primeiro pediu pra tirar, depois pediu pra colocar e tal, enfim. Então, é por isso que eu digo que eu já imaginava que quando essa camuflagem chegasse ao Breakpoint, ela também seria alvo de discussão. E foi dito e feito, né? Foi só chegar pra poder o pessoal se dividir totalmente. Uns acharam ótima, outros acharam ok, mas acharam meio roubada. Principalmente quando ela tá completamente upada, né? Quem já upou ela totalmente sabe do que eu tô falando. E tem ainda algumas pessoas que acham que essa camuflagem estragou totalmente o jogo. Como eu disse agora há pouco, eu também vou trazer a minha opinião aqui. Mas antes, eu acho importante a gente analisar um pouco essa nova mecânica. Vamos falar um pouco aqui sobre os pontos positivos dela, por exemplo. E aí acho que a gente pode começar aqui com os pontos positivos, exatamente falando da estética da camuflagem. Porque realmente ela ficou muito maneira. Nesse sentido, eu acho que ficou excelente. O efeito ficou muito mais bonito do que o que era em Future Soldier e no Ghost Recon Wildlands. Agora ele lembra muito mais a Stealth Camo do Metal Gear 5. Quem jogou vai lembrar aí, né? Ficou realmente bem parecida. Além disso, tem também a parte do design de som. Que acho que casou muito bem os efeitos sonoros da camuflagem, né? Eles casaram perfeitamente com o momento que a gente utiliza ali a camuflagem. A hora que tá finalizando também. Causa bastante imersão. Achei muito bom também. Só abrindo um parênteses aqui. Eu vi muita gente comentando que esse tipo de mecânica não fazia muito sentido num jogo que se propõe a ser realista. E aí eu discordo totalmente disso. Porque faz sim muito sentido esse tipo de mecânica em Ghost Recon Breakpoint. Já que essa mecânica faz parte da história da franquia. Eu entendo que tem um monte de gente aí que começou a jogar o Ghost Recon no Ghost Recon Wildlands. Ou no Ghost Recon Future Soldier. E portanto não tem muito conhecimento sobre a história da franquia. E sim, eles podem estranhar aí num primeiro momento essa mecânica. Mas a verdade é que desde Ghost Recon 2 que esse tipo de tecnologia já era conhecida na franquia. Ok? Em Ghost Recon 2, lá em 2004, já se falava em um sistema que ia transformar ali os guerreiros em soldados de filmes de ficção científica. Era assim que era referido lá naquele momento, né? Os soldados, eles iam poder se comunicar em tempo real com qualquer um envolvido na operação. Iam poder compartilhar os dados em tempo real também com os veículos, as aeronaves, com outros soldados. Tudo isso via redes táticas de longa distância. Eles iam poder usar armaduras mais leves e mais eficientes. Além, claro, das camuflagens adaptativas, né? Como é que a gente pôde ver depois no livro, no Ghost Recon Chalk Point e também no Future Soldier, posteriormente, né? Então é uma tecnologia que já tá presente na franquia há um bom tempo. Então faz total sentido que ela retorne agora, né? Sem falar que é também uma tecnologia que já vem sendo desenvolvida aqui no mundo real há pelo menos aí uns 20 anos. Eu já escuto falar de camuflagem óptica desde a minha adolescência, né? Lógico que a gente não sabe exatamente em que nível essa tecnologia se encontra, nem mesmo se ela já está sendo aplicada. Porque é uma coisa muito secreta. A gente sabe como é que funciona, né? Esse tipo de tecnologia militar é tudo feito muito por baixo dos panos. Mas o que a gente precisa saber é que esse tipo de tecnologia já existe no mundo real e que a franquia só projeta isso como várias outras obras já fizeram. Só isso. Não tem nada de super futurista ou irreal. Então, agora que eu já expliquei esse mal entendido aí entre os novatos da franquia, eu preciso falar aqui de um outro ponto altíssimo, que é exatamente o sistema de progressão da camuflagem. Essa foi uma das coisas mais interessantes que apareceram aí nessa nova atualização. É um sistema bem interessante, bem desenvolvido. Eu acho que realmente motiva muito o jogador a continuar buscando cada vez mais pontos de camuflagem. Eles que ficam espalhados ali pelo mapa, né? Para poder ir upando a camuflagem até o nível máximo. Realmente é bem motivador e bem recompensador também, né? E aí dá para a gente melhorar o desempenho da camuflagem, a relação da duração da bateria, a taxa de consumo durante as ações, a recarga e a eficiência dela. Está muito maneiro. Realmente a ideia ficou muito boa. Só que aí, ironicamente, é exatamente nesse ponto no sistema de progressão que mora também o maior problema com essa mecânica. E aqui a gente já pode começar a falar também sobre o ponto negativo da camuflagem ótica. Que, ao meu ver, só existe mesmo um único ponto negativo. Só que ele é um ponto muito negativo, sabe? Ele é tipo um ponto negativo tão grande que quase que se equipara a todos os pontos positivos, sabe? Uma coisa mais ou menos assim. Porque essa camuflagem, quando ela está totalmente upada, ela fica extremamente roubada. E aí, vamos entender aqui. Quando a gente começa a usar a camuflagem, ou seja, no primeiro nível, a gente tem 30 segundos de duração de bateria. A gente tem um consumo básico ali para poder andar, agachar, deitar. Tem uma taxa de recarga de mais ou menos um minuto. E só recarregava durante o dia. Tem isso também, que eu acho bem coerente, né? E tinha uma eficiência básica de camuflagem, digamos assim, com uma detecção que era um pouco reduzida. Que eu acho também aceitável. Até porque, com a camuflagem adaptativa, ou a camuflagem ótica, você não fica realmente invisível. Você fica ali pouco perceptível. Mas você não fica totalmente invisível. Agora, vamos comparar aqui com a camuflagem totalmente upada. Para você ter uma ideia, a bateria que antes tinha 30 segundos de duração, agora ela tem 110 segundos. Guerreiro, quase 2 minutos. Isso é, cara, isso é absurdo. E isso nem é o pior, viu? Vou dizer a vocês que isso nem é o pior. O consumo, ele é reduzido e muito. Antes, basicamente, qualquer ação que a gente fizesse, a gente perdia a camuflagem automaticamente. No início ali, né? A gente perde automaticamente. Se a gente der um tiro, se a gente correr, se a gente fizer qualquer coisa, a gente perde a camuflagem. A gente volta ao estado normal. Depois que ela está upada, você pode correr. Você pode abater inimigos. Você pode até sofrer dano sem que você perca a camuflagem. Chega a ser ridículo. É sério. Chega a ser ridículo. É quase um god mode, cara. Mas ainda fica pior o negócio. Você está achando esquisito? Calma aí que vai ficar pior. Lembra da recarga que era ali de um minuto? Depois de upada, a taxa de recarga, ela fica com 20 segundos. 20 segundos. É ridículo. E a eficiência da camuflagem, ela é total. A gente fica praticamente imperceptível para os inimigos, né? Sejam eles humanos, drones, enfim, qualquer coisa. Fica invisível, basicamente. Enfim, o que eu acho é que isso realmente quebrou totalmente a dificuldade do game. Não existe mais dificuldade quando você pode passar 2 minutos invisível. Aí quando acabar, você pega uma cobertura, passa 20 segundos e pode voltar a passar mais 2 minutos invisível. Isso não existe, cara. Dá para fazer praticamente qualquer missão, tanto no modo conquista como no modo história, porque dá para usar isso no modo história também. E aí você pode fazer qualquer missão praticamente sem ser visto por nenhum inimigo. É o stealth mais fácil da história da humanidade, sabe? E só lembrando aqui que eu não sou contra esse tipo de camuflagem, ok? Eu acho, inclusive, que ela poderia ser um excelente recurso tático ali no campo para a gente usar de forma estratégica em momentos pontuais, beleza? Mas o que fizeram foi entregar para a gente uma ferramenta completamente quebrada, né? Completamente apelativa, que reduz ali, sei lá, 90% da dificuldade do jogo. E aí, lógico que ficou péssimo, né? Eu acho que essa camuflagem, ela precisa ser reajustada ali o quanto antes, né? Primeiro, em relação à duração da bateria, que na minha opinião poderia ser de um minuto só. Acho que já estaria excelente. A recarga automática, né? Para mim, ela devia ser removida. A gente devia ter que pegar essa bateria de uma outra forma. Tipo como acontece com o desbravador, que a gente tem que pegar os protocolos de conexão ali para poder reabastecer a habilidade. Eu acho que poderia ser alguma coisa nesse sentido, para poder a gente ter que pegar algum tipo de recurso para poder usar a camuflagem, sabe? Sempre pegando assim e tal. De uma forma que a gente só pudesse utilizar, tipo, uma vez por missão, uma ou duas vezes por missão no máximo. Porque senão realmente fica muito apelativo. E claro que se a gente atirasse ou abatesse algum inimigo no CQC, ou receber dano, né? A camuflagem devia ser desativada automaticamente. Isso é o básico. Aí, com essas mudanças, eu acho que a camuflagem seria algo que a gente teria que pensar para poder usar ali em momentos específicos, né? Usar como parte de uma estratégia. E não só ligar a camuflagem e sair passando por trocentos inimigos. Acabou a camuflagem, você pega um cover, espera 20 segundos, recarrega, continua invisível, passeando pela base para todo lugar. Isso aí não é estratégia. Me desculpe, mas tem nada de estratégia nisso aí. Mas claro que isso é só a minha opinião, né? Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso também. Deixem aí nos comentários, beleza? O que vocês acharam dessa camuflagem. E se vocês concordam comigo ou não. Vocês também acham que ela tirou totalmente a dificuldade do game ou não, né? Comentem aí embaixo, beleza? A gameplay que você conferiu ao fundo aí é desse vídeo aqui. Lembrando que a gente fez a campanha inteira do modo conquista em live aqui. Jogando de forma tática, em stealth, sem HUD, no extremo. Só o fino do fino, beleza? Caso não tenha visto, recomendo muito que veja. Corre lá para conferir. Eu vou deixar no link no card aqui em cima, beleza? Sigam-me aí nas redes sociais para ter mais informações sobre Ghost Recon e jogos de tiro tático, de uma forma geral. Não esquece de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever aqui no canal, caso seja novo por aqui. Se quiserem ajudar um pouco mais com o canal, então tornem-se membros, beleza? Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. Foco na missão. Foco na missão.